A informação de hoje é para as mães, não mães, toda malta que assiste o meu conteúdo aqui no TikTok, que vive aqui em Portugal. Se você ainda não sabia, agora você vai ficar sabendo. O IFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui de Portugal, fornece, gente, além de você fazer busca de vagas de emprego, você também pode buscar estágios e ofertas de formação. Isso é gratuito, gente, gratuito. Muita gente não sabe e eu quero compartilhar isso com vocês que ainda não sabia, porque eu acho que é algo muito importante adicionar uma formação no seu currículo ou você que está desempregado e está buscando emprego aqui em Portugal. É uma plataforma muito boa para você fazer sua inscrição e buscar vagas de emprego e buscar também se qualificar. Mas agora eu vou falar para as mães, principalmente para as mães que estão desempregadas, porque o nicho maior aqui do meu perfil é maternidade. Então eu vou falar para vocês, mamães. Entra num site, procura aqui, ó, oferta de formação. Você pode colocar a localidade ou não e pesquisar. Vai aparecer diversas formações que você pode estar fazendo online ou presencial. E o legal, né, de tudo isso é que você não paga nada. É gratuito. Basta fazer sua inscrição, né, no site do IFP ou ir presencialmente, né, no instituto e fazer a sua inscrição. Eu acho isso fantástico, porque é muito bom agregar conhecimento, né. E o melhor de tudo é que não vai ter curso. Pelo contrário, né, tem alguns cursos aqui que você ganha uma ajuda de curso para estar estudando. E é muito bom. Eu ainda não fiz nenhum curso, porque eu estou aguardando a validação do meu histórico, né, a equivalência do meu ensino médio. Como vocês sabem, eu estou em processo de equivalência, então ainda estou aguardando. Porque para fazer esses cursos, precisa ter o histórico, né, o ensino médio do Brasil, feita a equivalência aqui em Portugal. E também precisa ter autorização de residência, tá? Então, é um dos requisitos que eles pedem quando você se candidata a algum curso desse aqui. E aí você pode vir aqui, ó, escolher a modalidade que você quer. Eu sempre coloco a distância, né, porque como eu estou gestante, eu estou escolhendo cursos para fazer a distância, até eu poder fazer presencial. Já me candidatei a alguns cursos, estou aguardando agora só o meu histórico do ensino médio finalizar a equivalência para eu poder enviar as documentações que eles pedem, né. Mas assim, gente, vale super a pena. Você pode estar escolhendo também a região. Então, como é online, eu não coloco a região, mas pode estar colocando também a região que você quer, né. Tem toda Portugal aqui. Para vaga de emprego também, você pode estar fazendo a mesma coisa. É só vir aqui em oferta de emprego. E... Ah, aqui está no meu cadastro, por isso que não vai botar tudo aqui. Porque tem que fazer um cadastro no site do IFP, tá, galera? E preencher o currículo, né, e deixar lá. E aí, conforme vai aparecendo as ofertas de emprego, vai se candidatando. Tem muita vaga de emprego. Tem muita vaga de cursos. Então, vale muito a pena dar uma entradinha aqui no site do IFP, né, E ver o que se encaixa a sua realidade, se é presencial, se é online. Eles pagam a bolsa de estudo, né, um valor simbólico para ajudar. Tanto nos cursos online, tanto presenciais. E eu acho que vale muito a pena estar fazendo, né. Porque adicionar conhecimento, né, ter formação no currículo ajuda muito a conseguir um emprego Um pouco melhor aqui, né, em Portugal, na Europa. E é isso, gente. Se você sabia, deixa um comentário. Se você não sabia, deixa um comentário também, para mim saber. E se gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, né. Segue aqui meu perfil. Salva, compartilha com seus amigos. E é isso. Beijinho. Tchau. Tchau.